Eles perguntam todos os servos da UE e depois tipo, comparam as redes. Pessoal! Pessoal sigam-se, vamos aí rede ao Tony Pseguei. Obrigado a todos que vieram aí. Está na PSP-27. Id lá. Strzzz. Duke. Fastio. Pá. Vamos começar a tomar escala nessa situação. Estou me dozeado. Estou triste. Só. Fica a atitude das pessoas. Fica aqui! Opa! Foça! 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 Que triga man! Deves ouvir mal tu. O computador deve ouvir mal da SP Ali, já me estou a passar. Mano, Foça! Teste de posar Fogge 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 Foda-se O que é que eu gosto de acontecer isto? Cuidado Foda-se isto Go distinguished Eu gosto muito de meter ele no Lexus Dout SNS, queres fazer spawn a SNS? Sim, manda SNS Olha o Miguel, porquê é que tem o Miguel? Ali no Lexus Eu to olhado dentro que eu to levado a esta boca Miguel, guarda tudo, caralho E vem ter conosco Não, tranquilo Olha uma escopeta Ai, porra Ai, ai Ai, macacos me mordam Macacos me mordam Não consigo Macacos me mordam Ai Ai Macacos me mordam Ai, ai Ai, ai Ai, a minha cabeça, eu to tonto Olha aquele seu colega Tá ali, olha Olha, a tóxica da RR Oh Oh Não, esse é o ZZ Não, se eu tivesse clipes também estaria bem fodido É a merda que eu faço? Não, tens porque nunca aconteceu Que anda com tudo Que anda com tudo Não, pessoal Olha o que eu disse Vai guardar as merdas, pá Hoje não dá o porto, já tem mais Porque eu tenho-te Costas A minha reacção foi fugir para não acontecer nada de mal E peço desculpa Não Eu também Eu também Tenho uma mania de sair Às vezes do carro Quando for assim Neste caso Que o sujeito ainda não parou a viatura Não há abordagem Não precisa de sair Só sai quando ele mesmo se ingressar a viatura Que é para a nossa Para prevenir-vos Não é Que é para o seu alí Os gajos estavam ali Não estão O que é que eu disse? Que é que eu disse? E foi isto E depois eu morri Eu gritei Prontes É isto Está despedido o gajo Não quer saber Pode me ver Quem me vêem? O gajo está despedido Desculpa E lá o meu feitio Mano, eu tenho 20 segundos a gritar fois, mano. Os berres, puta. Eu nem posso ferrar. Só tenham calma aí. Está aqui a cama. Eu não estou a estar para o meio do chão. É a minha mascote, mano. Não, mano. Tipo, não. Tenho aqui a cama. Para conseguir nem ver pelas paredes. Não, eu sou a admin abuser e ligo a cena dos jogos. Para que é que são? O Galia, não? É. What, mano? Tu estás a dizer isso? Tu fazes isso? Ah, caralho. Meu Deus. Não. Dá para ver se as pessoas estão por trás do muro. Porque o ID fica para cima. Tu não estás a dizer isso. Enganaste o servidor. É. 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 É.